Seja bem-vindo a mais um Café com Afiliado E hoje, depois de ontem de um calorão danado que a gente estava marcando aqui no Rio de Janeiro Cara, hoje quinta-feira, 28 de setembro, mano, tá chovendo, eu não entendo mais esse tempo Ontem tava um calor danado, hoje tá chovendo, não entendo mais isso Se você é afiliado e tá chegando aqui agora, cara, é o seguinte Café com Afiliado é um canal onde a gente conversa aqui de igual pra igual Olho no olho, sem edição, sem mimimi, sem efeito especial, sem nada Então se você tá chegando aqui agora, cara, já deixa o seu like aqui embaixo Já se inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo Bota lá no grupo do WhatsApp, lá pra galera ver o que eu tô explicando aqui De repente pode ser a dúvida de alguém que tá lá também, beleza? É o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta Que deixaram aqui num dos meus vídeos do YouTube E eu vou explicar aqui na prática como que é feito o que a pessoa tava perguntando ali no vídeo, tá? A pergunta é do Liga Essa Dica Eu não sei o nome do dono do canal, então eu vou pegar só o nome do canal Liga Essa Dica Ele coloca aqui, olá Vini, boa tarde Tenho uma dúvida, como faço para cadastrar páginas de venda Com valores diferentes dentro do mesmo produto? Estou procurando como fazer isso Mas não estou encontrando nenhum material na internet Você tem algum vídeo falando sobre isso? Não, não tem, vou criar agora Porque tem como você fazer isso Obrigado pelo conteúdo Obrigado, eu que agradeço Obrigado por você ter deixado a sua pergunta Isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então é o seguinte, tem como fazer Eu vou fazer aqui, dá pra gente fazer isso na monetize E isso vai te ajudar do outro lado aí, beleza? Então vamos para a tela do computador Deixa eu trocar aqui a tela Deixa eu só movimentar aqui as janelas Vamos trocar Bom, beleza, eu estou aqui na minha área de trabalho No meu login aqui de funcionário Pra gente pegar aqui um produto teste E eu poder mostrar pra você como que você vai fazer isso, beleza? Você vai vir aqui em produtos Meus produtos Aqui eu tenho dois produtos que são produtos testes Então assim, não tem muita coisa neles Mas é pra mostrar como é que você vai fazer aí Eu vou entrar num produto E se eu não entendi errado O produto é o mesmo Mas você quer vender eles em páginas diferentes Com valores diferentes, certo? Então eu tenho um produto XPTO Eu tenho aqui um telefone E eu quero vender esse telefone Por valores diferentes Eu quero vender esse mesmo telefone Por valores diferentes Então eu vou fazer três valores diferentes Do seu produto Então eu vou pegar lá o produto tal Você já cadastrou o seu produto aqui Você vai vir aqui, ó No menu plano Você vai criar aqui no menu plano E aí você vai vir aqui Qual é o nome desse plano que você está criando? Eu vou botar aqui Produto, eu vou botar aqui XPTO, é o nome do produto 10 reais, por exemplo, tá? Então vamos supor que esse teu produto Primeiro custa 10 reais 10 reais, tá? É um plano ativo, né? Então eu vou... Opa, fiz besteira É aqui em cima Adicionar plano Vamos lá, nome do plano XPTO 10 reais É assim mesmo, filho É no ao vivo Eu vou dar aqui uma descrição do produto Então eu vou colocar aqui O produto 10 reais É um produto que está na página tal, tal, tal Não sei o quê Qual é o preço? 10 reais Tá? Eu vou assumir juros? Sim Não O que eu vou fazer? Ah, vou assumir os juros Não vou assumir os juros Você escolhe O plano é privado? Sim Não Preciso que você me envie as informações sobre o plano Depois da confirmação de compra? Sim Não O que você precisa fazer? Então aqui você vai cadastrar isso aqui Feito isso, você vai botar aqui Adicionar Vai adicionar ali E vai adicionar esse plano 10 reais Tá vendo aqui? XPTO 10 reais Tá aqui Você já tem aqui um plano 10 reais O que você vai fazer agora? Você vai vir aqui Adicionar outro plano Então eu vou botar aqui XPTO 20 reais Beleza? Vou repetir Aqui eu vou botar 20 reais Tá? Não vou assumir juros Adicionar Opa, descrição do plano Não preenchi Vamos lá Vamos botar aqui a descrição do plano Adicionar Vamos lá Beleza 20 reais E agora eu vou fazer o último Que é o XPTO XPTO 30 reais Opa Faltou ali Reais Beleza? Vou colocar aqui a descrição também E vou colocar aqui o valor 30 reais Vou adicionar Beleza? Pronto Criei os 3 planos Tá? Então já dei o primeiro passo Já criei os 3 planos Agora eu vou criar o checkout Eu vou criar o link de checkout Para eu botar em cada página Na página de 10 reais Na página de 20 reais E na página de 30 reais Vamos lá Página aqui Eu vou vir aqui em checkout Vou botar aqui Novo Vou criar um novo Qual é o nome do checkout? Eu vou botar aqui Página Product Produto XPTO 10 reais Pronto Eu já sei que esse é o nome Qual é o plano que eu quero? XPTO 10 reais Criar novo checkout Pronto Ele já criou O meu checkout Se eu pegar esse link Que tá aqui Tá vendo aqui? Eu posso pegar esse link Que tá aqui Deixa eu até copiar ele aqui Posso pegar esse link Copiar o endereço do link Jogar aqui em cima Vou abrir aqui Ele não tá disponível pra venda Óbvio No teu caso vai aparecer No meu não Tá? Mas você já vai pegar esse link E vai colocar Na sua página de vendas Vou repetir o processo Produto 20 reais Vamos lá Então criei o primeiro Checkout Vou criar o novo Ali ó Plano de checkout É Página Prod XPTO 20 reais Opa Selecione o plano 20 reais Criar novo checkout Pronto Já criei o novo checkout Tá criado o checkout Agora você vai ver aqui Que eu tenho O checkout de 10 reais Checkout de 20 reais Vou criar o de 30 reais Novo Deu uma agarrada aqui Coisas da internet Garrou aqui Deixa eu dar uma atualizada Acho que a internet Deu uma agarrada aqui Vamos ver o que que tá pegando Garrei a página gente Pronto Agora foi Agora foi Vambora Novo Aí ó Nome de checkout Página Prod Aqui é o prod XPTO 30 reais Qual o plano? 30 reais Pra criar novo checkout Pronto Agora Você pega os seus links de checkout E vai colocar nas páginas que você tem Do mesmo produto Que no caso aqui eu trouxe como exemplo O celular O celular Então eu tenho uma página de vendas Para o mesmo celular De 10 reais 20 reais E de 30 reais Pro mesmo produto Beleza? Se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma Foi isso que você perguntou Se te ajudou Já deixa o like aqui Se inscreve no canal Deixa um comentário aqui embaixo Compartilha esse vídeo E a gente se encontra no próximo Café com Afiliado Valeu? Grande abraço Tchau Tchau